A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mocotó a milanesa Sofá de Mocotó Mocotó no abóbora Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Mocotó pai, Mocotó filho Eu também, você da família Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Mocotó é meio alegre É um barato tanto sexy Põe Mocotó no meu prato Eu quero Ficar em Dex Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó É somente Mocotó Eu quero 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 Mocotó É somente Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Legenda Adriana Zanotto